E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta aqui galera para mais um vídeo, para mais um gameplay de Pokémon Estampas Ilustradas Online. Onde vamos jogar galera contra o Mickey agora. Será que o Mickey tem algum? Que ícone é esse aqui? É de fogo ou é isso? É de fogo. Ok, pronto para jogar? Sempre estive pronto, Mickey. Desde que eu era uma terra criança, estamos sempre prontos aqui para tocar o terror. Vamos colocar a galera o Growlite, porque eu sei que o Growlite já tem um Arcanine no meu deck. Isso é uma coisa boa. O Vulpix eu acho que eu não tenho, galera, uma evolução para ele no meu deck. Então, é um pouco triste. Eita, caceta. Eu ia falar que colocou muito, só colocou 2 na verdade. Agora colocou 58. 98. Ih, rapaz. Nossa senhora, fez um turno e tanto, hein? Esse primeiro turno dele foi movimentado. Ok, eu acho que eu vou querer usar isso para catar um Pokémon legal. Ele pode catar aqui. Não dá para catar o Arcanine não, né? Não, mas dá para catar o... O Rapidanch. Eu não estou com o outro, galera, uma mão para puxar o Rapidanch assim. Não consigo puxar, né? Porque ele está aqui. Mas eu vou puxar o Rapidanch. Porque a chance de pegar o Rapidanch é melhor do que a do Pony, tá? Já que o Pony, então, eu só tenho um. Mas também eu vi da Alokice da minha parte, não. Há um pouco, né? Há um pouco, vida Alokice. Vamos trazer o Pony, então, aqui. Mas o Pony tá vai vindo. O Pony tá vai vindo. Vamos pegar o Rapidanch mesmo. O Pony vai chegar. Ok. Tenho confiança. Tenho confiança. Vamos colocar uma energiazinha aqui. Ele não vai fazer absolutamente nada por enquanto, né? Esse aqui vai me dar o quê? Essa carta, deixa eu ver o que ela faz. Descarta sua mão e compre sete cartas. Quase 20 de... Ah, seu Pokémon. Eu acho que vou esperar agora o próximo turno aqui. Porque eu quero dropar o Rapidanch em cima também. No caso, dois próximos, né? Esse aqui eu vou usar futuramente, mas não agora. Esse aqui é bom para o futuro. Ele ainda não bate, eu acho. Vineja de fogo com o Pokémon ativo do seu oponente. Que ótima carta, hein, cara? Vai ser desses, então, né? Ok. Hum... It's bad. Mas tudo bem. Vamos continuar assim, vai. Ele vai atacar com a bagaceira dele. Jogou a grande bola. Vai trazer um Pokémon. Trouxe um Panseara ali. Um macaquinho de fogo. Bolado. Fogo contra fogo. A galera aqui tá indo loucamente. Isso causa quanto de dano? 30. Hum... Problemático isso. Ok. Vamos curar aqui. Eu posso recuperar uma carta. Não precisa recuperar uma, né? Energia. Mas que é válido. Eu vou descartar a minha mão mesmo. Vou descartar o Rapidash, inclusive. Ah, tudo bem. Agora preciso comprar cartas, eu acho. Nesse turno preciso? Não. O próximo eu preciso. Mas nesse ainda não. Ok. Vamos tentar buscar... Ver se eu consigo... O Pony tá no próximo turno. Aí a gente... Se não conseguir, a gente descarta mesmo. Caguei. Turqual. Eita, poxa. Isso não é bom não, hein? Tem... Eita, caceta. Jogou a vida e tem muito bicho agora nesse negócio. Meu gosto. Muito bicho. Hum... Isso é bom. Isso é bom. Energia. Quanto é que eu tenho de vida? Eu acho que eu tenho que usar o Lança-Chamas aqui. É, vou usar o Lança-Chamas aqui. Vou matar ele. Esse Lança-Chamas vai ser bom, galera, pra gente. Vem a energia aqui, por favor. Isso não, cara. Energiazinha ali. Legal, velho. Ok. Bom, vamos ter que buscar, galera, aqui, com certeza. Cartas novas. Eu vou primeiro pegar essas energias aqui e recuperar. Eu acho que eu tenho duas aqui, exatamente. Vou tacar aqui. Vou bater de novo pra garantir a vitória. Talvez o Arcanane vença todo mundo sozinho. Tem uma chance, né? Tem uma chance. O Gnologs vai me ajudar também. Nada desse alto. Esse Pokémon precisa de um investimento, né? Pra fazer alguma coisa de ult. Vamos jogar esse cara aqui. Não descartei energia suficiente pra recuperar as duas, né? Vamos, então, recuperar no próximo turno. Deixa eu colocar a minha energia aqui, malandro. E vamos lá pra partir pra porrada. Ele é muito forte agora, o Arcanane aqui nessa... Nessa match. Ok. Será que eu vou me energia agora? Hum. Hum. Posso pegar, então, o oponita que eu tava querendo. Ok. Vamos fazer isso, então. Vamos lá buscar o oponita aqui. Ok. Ok. Estratégia, galera. Estratégia. Tá funcionando. Tá funcionando. Eu supor que tá funcionando. Por enquanto, nem precisei comprar minhas cartas todas, né? Que é bom. Deixa eu fazer isso. A gente faz isso aqui. Preciso de energia. Vem cá, energiezinha. Bolada. Ok. Vamos lá usar aqui, de novo. Vamos lá de lançar chamas ali. Apelão. É apelão? É apelão. Galera, eu não tenho como negar que esse golpe aqui não é apelão. Que ele é, não tenha dúvida disso. Mas também tem muita coisa apelona aqui, né? Os pokémons com resistência ali à vissura também são tanto quanto apelões. Isso aqui faz o quê? Compra 5 cartas. 5 cartas são irmãs. Não é mão descrível. Também é causa de danos adicionais. O pokémon ativo. Isso aqui não tem porquê. Vamos evoluir aqui. Vamos. O que essa carta faz? Cada jogador embalar sua mão e compra 4. Ih, nossa. Que horror, não. Ok. Acho que eu vou usar isso. Atacar essa energia aqui. Eu acho que vou descartar minha mão agora. É. Vou comprar as cartas aqui. Até porque eu tô ficando sem energia. Eu quero energia aqui pra mim. Próximo turno eu vou precisar. Flipcoin. Se rejeitar seu deck, pokémon de ser velho, pontinha rente. Preciso disso agora. O pokémon com essa carta não tá ligado. Tem fraqueza aqui não é importante. Porque no barulho é um cara de apoiador. Tá, posso usar isso aqui. Mas eu não sei que pokémon eu quero aqui. Não sei mesmo. Ah, vou bater simplesmente, né? Não sei o que eu quero aqui. Vou simplesmente, galera, simplificar a coisa. Vamos simplificar aqui. Só falta mais uma cartinha. Só falta mais uma deitada. Se as coisas continuarem agora, como elas estão indo no momento, eu vou vencer tudo aqui com ele e não vai ter nenhuma dificuldade. Mas essa batalha aqui é particularmente complexa, né? Vou ter que bater duas vezes aqui. Tenho que bater duas vezes aqui. A não ser que eu pegue uma carta que dá dano adicional de novo. Acho que não preciso disso. Até porque ele tá quase morto aqui, né? Ele não vai conseguir bater no turno dele, razoavelmente. Ele vai conseguir bater por 20. Não é o bastante, né? Pra me matar. Não é o bastante! Venci a inteligência artificial no jogo. Grande porcaria. Lança as chamas ali, agora nele, então. E é isso, né? Vitória aqui, conquistada. Com muito suor e muita apelação. Derrotamos ali mais apelação do que suor, talvez. Mas as duas coisas aconteceram. Ganhamos aqui um Flareon. Beleza, temos uma evolução então para o nosso Eevee. Uma evolução temática, inclusive, né? Ok. Ganhamos aqui mais uma cartinha para o nosso Berelho. Mas o cara tem Pokémon de água, galera. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isto. Acho que tem que ir de elétrico contra o Calvin aqui. Porque, galera, ir com Pokémon de fogo contra o Calvin não vai ser interessante, né? Hum, Calvin não é muito comunicativa, né? Ah, até perguntou no final das contas. Você também é novo? A gente sempre é, né? Aos olhos da nossa mãe. É sempre uma criança. Só serei sempre um bebê. Ok. Vamos colocar... Acho que não é bem isso que ele já tinha perguntado, mas ok. Vamos colocar o Magnemite ou o Spearow. Ambos eu tenho evolução agora no meu deck? Eu não sei. Ok. Acho que acho que a evolução do Magnemite é um pouco maior. Como eu tenho vantagem aqui... Vou colocar ele, galera. Suponho que ele tenha vantagem aqui, né? Supondo que ele tenha vantagem de fato, como eu estou supondo. Ok. Quando eu ver se eu tenho vantagem, sei lá, contra a planta ou coisa dessa. Vamos lá, então. Desvantagem, né? No caso dele. Pegou uma Maura. Fez um embaralhamento louco ali. Será que é a primeira vez que a gente perde, galera, aqui? Vamos descobri-la, né? Vamos descobrir. Ok. Energia aqui no Magnemite faz alguma coisa, galera, com essa energia. Posso paralisar. Vamos ver. Ih, não estou com sorte hoje. Não estou com sorte hoje. Na verdade, não dá para dizer muita coisa, galera. Calma aí, né? Errou. Isso foi bom. Acho que teria me dado o dobro de dano, né? Se tivesse erotado. Vamos colocar a eletricidade aqui. Acertar a bola elétrica. Será que causa o dobro? Vamos ver. Não. É só ele é resistente. Ele só tem fraqueza contra a planta. É isso que eu queria dizer. É só. Que triste isso, né? Que triste isso. Ok. O cara deu sorte, a galera ali. Ele não podia ter comprado nada, maluco. Ah, que saco. Isso poderia ter me dado uma vantagem monumental aqui. Mas não deu, né? No Big Gamera. Não deu. Bom, mas ainda assim é melhor que eu usar Pokémon de fogo, galera, aqui. Porque eu vou ter desvantagens se eu usar o Pokémon de fogo, né? Então, usar o deck elétrico ainda é melhor. Tá tendo desvantagem. Tá tendo azar aqui nessa moedinha. Pelo menos isso. Vamos começar a equipar aqui o Pikachu. Porque o Pikachu acho que eu tenho mais Raichu do que... O que é essa moeda da Fire? Pera aí. Olha os dois cards em cima. Se eu vou olhar, eu coloco um dele na sua mão. Descarte o outro card. Sempre que o Pokémon com as cards estiver brigado, seu Pokémon ativa. Esse aqui é bom, hein? Devia ter usado esse aqui antes, maluco. Ok. Ah, esse aqui também é bem apelão, hein? Vamos lá. Hum. Então, já muda um pouco os planos aqui. Já muda um pouco os planos aqui. Beleza. Deve que eu usei as cartas, né, galera? Tô sendo meio imprudente. Vamos usar esse aqui agora também. Qual carta eu pego aqui? Ratatá o Eevee. Pegar o Eevee. Ok. Nenhuma das duas que eu queria, assim, meu Deus. O que isso aqui faz? Imarece a mão e subaralha em seguida com o P5K. Isso aqui vai ser boa no futuro. Vamos dar uma bola de raiz ali, galera. Nele. O Boaz tem 60 de dano, né? Mas eu acho que ele vai conseguir evoluir esse Boaz. Tem chances reais ali. Agora aqui é um pouco mais de sorte. Eita, nós. Deu 30 de dano. O dano é bem maior. Do que eu supunha. Voltou a arma, então, aqui. Isso aqui faz o que, galera? Esse golpe. Joga a moeda. Skycarra, descarta uma energia ligada ao Pokémon. Ativo do seu componente. Oh! Que bom isso. Vamos fazer isso aqui. Vamos matar ali. Terminar de matar o Boaz. Beleza. 1x0 pra nós. Vamos pegar aqui uma carta boa. Que carta boa é essa? Ultraball. É uma carta boa mesmo. Ok. Surpreendentemente. Ele tá sem energia ali nele. Fui falar. Já arranjou uma, né? Ok. Comprei as duas cartas. Vou fazer a substituição. Tô meio assim, galera. Tô meio desanimado. Porque a substituição ainda não é tão boa. Já que não tem a energia suficiente aqui, né? Descarta duas cartas em sua mão. Se você puder descartar duas cartas. Aqui, procura um Pokémon. Seu baralho é velho. Coloque sua mão seguindo em baralho nos seus cartas. Vou fazer o seguinte aqui. Vou usar isso. Vou colocar um Eevee aqui. Vou colocar esse bagulho. Vou jogar isso. Ok. Vamos buscar um Raichu. Lá no nosso deck. Vou descartar este card. E este card. Este aqui, cara. Ok. E vamos buscar. Tem um Kingasgan aqui também, né? Temos um Fearow aqui também. E posso pegar o Fearow. Mas não tem o Raichu? Que triste isso. Acha que tivesse. Vamos pegar o Fearow de novo, galera. Pra gente. E além disso, o que mais? Kingasgan. Ah, tem que ser só um só. Pera aí. Qual que eu pego? Qual que é o melhor? Mega. Deixa eu pegar um Kingasgan. Galera, Kingasgan é melhor. Tá. Finalizar. Kingasgan vai ser útil. Ok. Embaralhou tudo. Kingasgan vem aqui. A gente dá uma bicada. Próximo turno eu faço a compra aqui hoje. Bicadinha. E é isso. Próximo turno eu ganho mesmo com a bicada o bastante, né? O que vai ser interessante. Dá um Coroa. Que desachada. Dá um Coroazinha aí, maluco. Pode ser chato. Vamos usar isso aqui. E vamos comprar cartas. Ei, compra cartas. Adoro comprar cartas. Meu Deus. Que coisa linda. Ok. Beleza. Que empolgação exacerbada, hein? Nubigabr. Vamos dar uma bicadinha ali nele. Ok. Deitou o bicho. Pegamos uma aqui. Acho que esse Pyro agora vai nos dar a bicada, hein? Esse Pyro, Nubigabr. Para de ser drogado. Ok. Glitz. Encanto Severo. Eita. Poxa. Isso dá o que para ele, hein? Esse Pokémon serve menos... Ok. Ele ficou resistente. It's bad shit. Vou começar a bufar aqui o Kengasgan. Vamos bater com o Furacão. Se pau do até sorte. Opa. Dei sorte, hein? Escolhi um card de energia para descartar. Que é irrelevante, né? Porque os dois cartas são idênticos. Então, não faz muita diferença. Eu podia fazer isso automático, inclusive. Quando os dois cards são iguais. Ok. Vamos lá, então. Porque se fosse um card, né? De energia elétrica. Energia aquática, no caso dele. E outro... De outro tipo. Aí tudo bem, mas... Sendo os dois idênticos, não faz muito sentido. Mas coisas pequenas, né? Não dá para reclamar disso, não. Aí você está sendo chato. É verdade. Um pouco. Bolha. Não causou dano. Só causou dano se ele tivesse o cara, né? E causaria pouco. De quanto dano? Ah, ele dá caso a Paralyzer. Seria complicado. Mas eu estou matando ele aqui, galera. Com uma tranquilidade imensa, por enquanto, né? Ok. Estamos aqui bem tranquilos, por enquanto. Matamos mais um, galera. Ok. Vamos lá. Vou chegar mais uma cartinha. Temos uma carta de treinador aqui. Procure. Da Wynonna, inclusive. Que bonito, que alegria, que beleza. Deu cara, me paralisou. Fez. Se o Pokémon estiver paralisado, ele não poderá atacar ou recuar. No final da sua vez, jogar o Pokémon voltará ao normal. Ok. Ok. O que essa carta faz? Porque quando você embaralha até três Pokémon, você é velho e coloca ele na mão. Em seguida, embaralha seu. Ok. Isso é rapilão, hein? Ele precisa de quatro energias aqui, né? Eu acho que não preciso disso, galera. Meu banco está cheio, por enquanto. Vamos finalizar, porque ele está paralisado mesmo. Então, tem muito que eu posso fazer aqui, não. Uma hora ele vai querer bater, galera. Pra dar dano. E quando ele for bater pra dar dano, ele vai se complicar. Basicamente é isso. Aí nós teremos uma boa oportunidade de matar ele. Que foi isso que ele fez agora. Foi justamente o que ele acabou de fazer, né? Ele tentou bater pra dar dano. Então, matamos ele. Ok. Ah, é. Desculpa. Foi mal. Não. Pera. 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 Boa dica. Boa dica. Jogo. Talvez ainda melhor. Essa dica aqui, galera. Eu vou deixar aberto. Eu não vou fechar essa dica, não. Ok. Vamos lá. Será que eu estou tão de boa aqui com meus Pokémon atuais? Talvez eu nem precise, mas... É sempre bom, né? Galera, e pelo garantido, né? Ok. Anuncieiro no Boi Bumbá lá do... Bom dia, quer mesmo? Eu esqueci agora onde é que é o Boi Bumbá famoso, nome da cidade. Parintins. Parintins. Porque aí você pode ir pelo garantido, ou você pode também ir pelo caprichoso. Ah, eu usei aquele fúneio no Big Game, eu fiz a tomar distância pra fazer essa piada ruim. Que, meu Deus do céu. Kid, que esforço. Ok. Vamos lá, então, pra bater aqui. Claro, é sempre nos esforçando pra fazer piadas ruins. Criativas. Ok. Vamos lá, então. Diferenciadas. Vamos matar esse bicho e acabou tudo. Correto? Ok. Não, ele tem 90 de vida. Ah, é. Talvez eu morro, então, hein? Na verdade, ele não tem dano suficiente. Tem o exato dano que precisa. Problemático. Problemático. Vamos colocar, então, aqui. Na verdade, não é problemático. Na verdade, está bem de boa. Ok. Na verdade, está bem de boa, galera. Porque o que eu vou fazer aqui agora... Vamos comprar uns pokémons aqui. Vamos ver o que tem no meu baralho ainda. Restando. Aqui, tem que descartar. A parte ruim você nunca lembra, né? No big game. Vamos descartar o ratataz dos dois. O que a gente tem aqui? Se bem que eu já vi tudo da última vez, né? Faltou ver algum? Não. Não faltou. É realmente, galera, deve estar numa versão muito pobre ainda. Por causa do fato de não ter liberado de direito, né? Por completo. Não é que pegar qualquer coisa só para dizer que eu peguei? Que esse jogo está definido já. Ok. Ok. Pega outro que engasga, mas está irrelevante no momento. Vamos lá. Vamos bater e pronto. Ok. Energia extra aqui. Beleza. Só para ficar fechadinho. Mega soca, agora, sem de dano, né? Pover aqui o pra caramba. E com isso, conquistamos, galera, quem? A enfermeira Joy, uma menina bonita, aleatória? Não. Mais uma vitória aqui, galera. Que é muito mais interessante. Não. Mentira. Mas é o que tem para hoje. Pegamos a evolução do ratatá. Pegamos o rascate. Era tudo que eu queria mesmo. Obrigado, já. Ok. E é isso, então. Agora encerramos assim o nosso gameplay de hoje. Não conseguimos aqui fazer dois joguinhos, porque o primeiro foi bem curtinho, né? A primeira disputa contra o Mickey foi bem rápida. Então foi bom que conseguimos aqui tirar uma vantagem disso. Eu queria ter continuado, galera, jogando com o deck de fogo para liberar primeiramente as cartas de fogo todas, né? Só que aí o que aconteceu? Aconteceu, né? Que tínhamos uma batalha aqui contra um oponente com pokémons aquáticos. Então achei por bem, galera, ir com um pouco mais de segurança utilizando um deck elétrico aqui. Que não tinha desvantagem, mas também não tinha desvantagem, pelo menos, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo. Aqui para deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, agradeço mais ainda. Quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos. Clique também na sinetinha ali, galera, que fica do lado o botão de inscrição para receber as notificações no seu celular quando os vídeos saírem. E aqui na descrição ficam as minhas redes sociais para quem quiser me seguir por lá. Tem fotos muito legais no Instagram. Agora tem os meus tweets com piadas ruins como essa lá no Twitter. Dei uma cuspida aqui, um pedigoto, um voo para o meu PC, que tristeza. E também, galera, temos lá o Facebook, onde eu quase sempre atualizo lá com os vídeos que saem e tudo mais. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia e fui! E aí E aí